Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender Sei que um dia você vem Pede algum favor também Eu farei o mesmo com você Eu não vou brigar mais com você Não quero tirar o seu prazer Você não quer facilitar Dizendo que vai descansar Não vou nessa história, pode crer Tão, 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 tão Tão, 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 tão La, 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 la... Você tem o direito de sair com quem quiser Mas não tem o direito de na verdade esconder Eu não vou brigar mais com você Só porque não quer me atender Sei que um dia você vem pedir algum favor também Eu farei o mesmo com você Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá...